E aí, meu nome é Jeff Oliver e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de que? Mais um vídeo de Rap Farm para vocês aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês informações sobre um evento que está rolando e ele foi prolongado para mais dois meses, que é um evento de você convidar amigos, chamar amigos para o jogo. Nesse evento você pode ganhar até R$ 1.500, eu ganhei, fiz todo o evento, já ganhei e estou compartilhando essa informação aqui com vocês também. Obviamente, nem todos vão conseguir, pois você precisa compartilhar para uma certa quantidade de pessoas, é um pouco difícil. Mas, cara, se você conseguir postar no Facebook, no Instagram, chamar a galera, grupo do WhatsApp, chamar tia, o vizinho, pô, cachorro, você vai conseguir sim. Vamos embora. Antes de tudo, para quem ainda não conhece, Rap Farm é um jogo de celular, é um jogo que não é um NFT, é um jogo que você joga e ganha dinheiro direto no Pix, tá bom? Você pode jogar Rap Farm de graça, sem gastar nada. Primeiro link aí, ó, na descrição ou comentário fixado para você estar baixando o Rap Farm, tá bom? Eu postei vídeo sobre vários eventos essa semana e agora mais um vídeo sobre outro evento. Preferi fazer esse vídeo separadamente desse evento, tá bom? Porque ele é um pouco mais difícil também, a premiação dele é a mais alta que tem no jogo. Você pode ganhar R$ 700 a R$ 1.500, rapidinho. Ah, se você é novo aqui no canal, ó, já clica no botão de inscrever-se, ativa a notificação do sininho, clica no like também, estou trazendo vídeo para vocês todos os dias de Rap Farm, são dois vídeos por dia, beleza? Se resta alguma dúvida aí sobre esse evento ou qualquer um dos outros, fiquem à vontade, comenta aí abaixo, ou qualquer dúvida do jogo, eu estou aqui para responder e ajudar vocês, beleza? Antes de mostrar o evento, vou só mostrar um resumo breve aqui de como é o Rap Farm, para quem ainda não conhece. Bom, aqui no jogo você vai comprar terrenos, você pode liberar esses terrenos gratuitamente também, tem várias missões aqui na aba de tarefas que você pode estar completando durante o dia, para estar ganhando terrenos. Eu jogo pelo emulador e está bem bugado, às vezes fica bem pesado, cliquei aqui para ir em tarefa e não carrega, travou. E aparecem também essas coisas brancas ali no relógio, está vendo que o relógio está censurado branco? E abaixo do meu VIP também, em um vídeo passado, perguntaram, pô, Jé, por que você está escondendo o seu VIP? Eu não estou escondendo não, é que trava, aqui ó, está totalmente travado, aí agora carregou, foi, é que trava, ficou totalmente travado, mano. Bom, aqui ó, resta apenas essa missãozinha para eu liberar um terreno de graça, convidar três amigos, então se você convidar três amigos, você ganha um terreno aqui. Existem várias outras missões aqui para você ganhar outros terrenos, eu ganhei terreno preto aqui nessas missões e ganhei terra roxa também, cara, então dá para você farmar alguns terrenos aqui gratuitamente. Bom, no jogo você planta, colhe e ganha dinheiro fazendo isso, também tem um banco que você pode estar investindo, de acordo com o valor investido o seu banco vai evoluir, com 20 mil moedas, que é o equivalente a 200 reais, seu banco evolui para aqua azul, com um milhão de moedas ele fica vermelho como o meu, acabei de investir aí mil reais no banco, beleza? Você também pode estar comprando galinhas, e pode estar comprando vacas e árvores que vão estar rendendo muito. A plantação você pode evoluir suas terras, e conseguindo assim plantar recursos diferentes, plantações diferentes que acabam dando pagamentos maiores. Bom, esse é um resumo, como funciona mais ou menos o jogo, tá bom? Você pode começar de forma bem gratuita. Agora vamos para o evento, eu separei uma imagem aqui do lado que eu vou mostrar a vocês agora, e essa aqui é a imagem do evento, tá bom? Disponibilizada no grupo do Telegram, se você ainda não faz parte, o link do Telegram está na descrição, tá bom? Bom, esse evento consiste no seguinte, atividade de nível agente bônus alto. Hora do evento agora. O evento vai até o dia 15 do mês 7, é isso aí, temos mais de dois meses aí para poder correr atrás e conseguir esse evento. Então, cara, é tempo suficiente para você conseguir. Como é que funciona? Mano, isso serve também para você que ainda não entrou no jogo, tá bom? Você convidando, você chegando ali ao nível 4 de agente, agente é quando você convida alguém para o jogo, tá bom? Chegando ao nível 4, você vai ganhar 700 reais dentro do jogo, dentro do jogo, e aí você pode estar investindo no game, tá bom? Para chegar no nível 4, você tem que convidar 45 pessoas. Cara, é pouca gente. Vamos concordar que 45 pessoas não é muita gente. Você consegue isso chamando a galera no seu Instagram, se você tem mil seguidores no Instagram, você já consegue movimentar, no Facebook, se você tem canal no YouTube, se você tem alguma rede, grupo no WhatsApp, chama a galera. 45 pessoas você já ganha 700 reais dentro do jogo. E se você conseguir chamar 80 pessoas, você vai estar ganhando 1.500 reais. Pera, 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 para tudo. Sou eu, Jeff do futuro, o Jeff Editor. Eu estava editando esse vídeo e percebi que eu esqueci de mencionar uma coisa. São 80 pessoas convidadas para você poder ganhar 1.500 reais no jogo, tá bom? Para você poder investir da forma que quiser. Porém, essas pessoas, elas têm que gastar no mínimo 5 reais, que é o investimento mais barato dentro do jogo. Por que isso? Essa é uma forma de evitar que as pessoas criem multicontas para poder só convidar, entrar uma fake e escolher a conta, outra fake e escolher a conta. Dessa forma, se aproveitar desse evento. Então, tem que ser pessoas que realmente vão jogar o jogo. Então, você tem que convidar 80 pessoas que façam um investimento mínimo, que é de 5 reais, tá bom? Ah, e tá sem a webcam, porque eu, mano, tô sem camisa aqui, editando confortável. Então, por isso que tá sem a webcam. Eu participo desse evento já, na minha conta e na conta da minha esposa também. Então, já conseguimos essas duas metas e todo o valor investimos no jogo e estamos colocando cada vez mais dinheiro também investindo nas nossas contas, tá bom? Esse evento aqui é uma oportunidade maravilhosa para quem tem menos condição financeira. Assim como eu, não tenho muita condição. Quando eu entrei no jogo, investi 250 reais de início. Fui aportando aos poucos. Todo dia eu botava 50 reais, 70 reais. E aí, eu ia aportando. Esse evento acabou me ajudando demais a estar evoluindo minhas terras e poder progredir no jogo. Vamos lá, como é que faz para participar do evento, Jeff? Bom, bem simples. Bem simples. Eu vou mostrar a vocês agora. Vamos para a tela inicial aqui do jogo. Vamos embora. Bom, tá aí, família. Estamos aqui na tela inicial do jogo. Aqui onde está a minha webcam, nessa parte... Pô, deixa eu abaixar a webcam aqui também. Tá sacanagem. Tá bem na frente do nome. Olha lá. Atividades para ganhar dinheiro. Que é onde você vai pegar o link para você convidar amigos, tá bom? Então, só você vai clicar aqui, ó. Clicou. Assim que clicar, você chega nessa página aqui, que é a página onde você vai copiar o seu link. Então, ali abaixo, ó, tem o QR Code. Se você quiser compartilhar com o QR Code. E tem ali o link também para você estar compartilhando. É só clicar e compartilhar. O ID já é o seu código de convite. Tá vendo ali? Tem meu ID aqui ao lado, que é 555-750. Mas nem precisa usar o código. Só da pessoa entrar pelo seu link. Você já consegue completar o evento. Eu já completei, tá bom? Então, já consegui reinvestir isso aí no jogo. E me ajudou bastante nesse início. E eu espero que isso aí também ajude vocês. A galera que tem alguma influência. Você tem algum perfil no Instagram. Cara, não precisa nem você ser muito conhecido. Se você tem um grupo de amigos grandes, você consegue bater pelo menos de 700 reais. Mas, cara, continua focado até você pedir o de 1500. Porém, eu tenho um aviso importante sobre esse evento aí, que eu tenho que falar para vocês, que é o seguinte. Assim que você chegar a 45, você pode solicitar. Vai lá com a DM. Você entra no grupo do Telegram. Chama um ADM. Eu bati a meta. Gostaria da recompensa, tá bom? Só que você só pode solicitar uma delas. Então, tenha paciência. Bateu as 45? Veja quanto tempo falta para acabar o evento. Se dedique, se esforce para tentar chegar nas 80 pessoas convidadas. Tá bom? Porque aí sim você vai lá e pede o maior. Tá bom? Façam isso. Não pega de cara. Pô, consegui em uma semana, bati 45 pessoas, vou pedir o 700. Não faz isso de cara. Aguarda. Espera para vocês conseguirem aí a recompensa maior. Tá bom? Pô, então é isso, família. Eu espero que esse vídeo aqui ajude vocês de alguma forma. Lembrando que eu vou deixar na descrição um link para download do jogo. Junto com o link do Telegram. E você que é youtuber aí, que está assistindo o vídeo, cara. Essa é uma grande oportunidade para você também. É só clicar aí, ó. Primeiro link na descrição para você estar baixando o jogo. Crie a sua conta por celular. E aí é só copiar seu link lá e poder compartilhar aí nos seus vídeos e com a sua galera, beleza? Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Beijão no coração. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.